Queridos amigos, Jaque Leléu, superar os momentos difíceis é sabedoria. Viver os momentos felizes é uma arte que a felicidade a dois continue sendo o objetivo principal de suas vidas, que a caminhada seja longa e repleta de compreensão e amor. Eu e o Rubinho desejamos a vocês toda a felicidade do mundo nessa nova fase da vida de vocês. Não deu tempo do Rubinho vir aqui fazer essa gravação, porque como sempre eu fui uma das últimas a entregar, então não deu tempo de encontrar ele pra gravar. Mas ele deseja também tudo isso que eu tô colocando aqui e tudo que vocês precisarem, saibam que podem contar com a gente. Um beijo, amamos vocês!